Olá, eu sou o professor Marcos de Castro, essa é a disciplina de gestão da informação e do conhecimento. Sou professor do departamento de administração da Unicentro já há 13 anos, minha formação sou graduado em administração com mestrado e doutorado em administração com concentração em estratégia organizacional. Atualmente eu atuo também no mestrado com as disciplinas voltadas para a estratégia e também coordeno o curso de administração da Unicentro, sou chefe do departamento de administração. Essa disciplina, disciplina de gestão do conhecimento e da informação, ela tem um foco muito próximo daquilo que eu tenho estudado há uns 8 ou 9 anos, que é a estratégia. O objetivo dela em específico é propiciar ao pós-graduando uma visão crítica sobre a questão da informação e do conhecimento. Ainda propiciar a esses estudantes um material, um conteúdo, para que ele possa atuar como assessor executivo para diretores, para diretorias, para conselhos e administração, ou seja, produzir informação para a tomada de decisão. Ela está organizada em três unidades. A primeira delas tem um caráter bastante reflexivo. Reflexivo no sentido que nós vamos estudar a origem da informação, qual é o papel dela, como ela evoluiu e como ela é abordada hoje em dia para a gestão das organizações. No segundo momento nós aprofundamos o estudo da informação e do conhecimento. De que forma? Apresentando-lhes uma ferramenta que nos é muito importante nos dias de hoje, principalmente na condição que o Brasil vem passando atualmente, que é uma condição de instabilidade econômica. Nessa segunda unidade nós vamos estudar a inteligência competitiva, ou seja, como que as organizações podem fazer uso da informação e do conhecimento para se preparar para as situações de turbulência, para se antecipar as situações de turbulências como essas que nós estamos passando nesse momento. Já a terceira unidade nós aprofundamos um pouquinho mais ainda, mas com um sentido ainda reflexivo, mas também no sentido prático, onde nós vamos abordar, acima de tudo, casos práticos de utilização das ferramentas de inteligência competitiva nas organizações. Nós vamos nos focar em vários estudos, em entrevistas, em vídeos de especialistas para nos aprofundarmos nesse assunto, a inteligência competitiva. Muito bem, fica aqui a abertura da disciplina, desejo a todos um bom estudo e que possamos aproveitar ao máximo o conteúdo dessa disciplina. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto